Fala moçada peixeira desse Brasil! Firme, forte, fazendo muito QSO, muito DX? É isso aí, né? Então, é o seguinte, ó, eu tô gravando mais um vídeo ensinando aqui uma dica super legal do rádio aquário RP90. Esse rádio, ele tem uma coisa interessante, ele é homologado para operar aí na faixa do cidadão dos 11 metros, só que ele também tem suporte para operar na faixa dos 12 metros, dos 24.890 kHz até os 24.990, vai dar 21 canais aí dos 12 metros. Também tem suporte para os 10 metros, ok? Aqui, eu já deixei o rádio configurado para trabalhar aí nos 12 metros. Eu vou ensinar a você como é que muda a configuração padrão, ok? Se o seu rádio estiver na configuração de fábrica, o procedimento é bem simples, né? Bom, a primeira coisa é o seguinte, o meu aqui, eu já mudei a configuração, então eu vou voltar ele para a configuração de fábrica. Primeira coisa, eu vou desligar o rádio. Segura a tecla Func, ou Function, liga o rádio. Pronto, reseta. E aí, pressiona o Function novamente, ele vai apontar, né, regressivo aí. Aproveito e convido você a conhecer o aplicativo PXPYBR, um aplicativo para Android, com tecnologia 100% nacional, destinada aí aos usuários, né, operadores, rádio operadores da faixa do Cidadão e também do Rádio Amadorismo. Está disponível para download lá na loja do Google Play, eu mesmo que desenvolvi, eu tenho certeza que você vai gostar do aplicativo, tá? Então, vamos lá. Pronto, rádio resetado. Agora, o que nós vamos fazer? Mudar a configuração dele. O que você faz? Você vai... O seu rádio, ele vai estar nessa configuração aqui. Para mudar, ele está aqui, está vendo só? Ele está aqui na correnta canais, né? Está travado, ó. O molde aqui, ó, está travado. Né, ó. Na banda E, na banda D, é assim que ele vem. Se eu tentar mudar aqui para a banda F, deu erro, tá vendo? Se eu tentar mudar para a banda C, também deu erro. Né, eu vou ensinar como é que corrige isso aqui também. Então, ele está travado aqui na conversão de fábrica. Para mudar dos 11 metros para os 12 metros, você vai fazer o seguinte. Você vai desligar o rádio, só que agora você não vai apertar mais a tecla Function. Você vai apertar a tecla Roger Bip. Você vai segurar a tecla e vai ligar o rádio. Pronto, ligou o rádio. Aí, aqui, você está vendo que o display agora está mostrando a banda. Você vai escolher a banda 4. Ó lá, ó. Banda 4, tá? É só lembrar dos 24 kHz. Banda 4. E aí, você pressiona novamente o Roger Bip. Pressionou o Roger Bip, ele resetou, já está nos 12 metros. Ok? Pode verificar, ó lá. 21 canais, 24,990 kHz e 24,890 kHz. Tá certo, galera? Então, é isso aí. Espero que você tenha curtido. Obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo curtíssimo. Mais uma vez, convido você a conhecer o aplicativo PXPYBR, primeiro aplicativo 100% nacional, destinado ao operador do rádio, faixa do cidadão e também do rádio amadorismo. Um abraço para você. No próximo vídeo, eu vou ensinar como é que você reseta o seu rádio, ou melhor, como é que você configura o seu rádio para trabalhar nos 12 metros. Um grande abraço do MADO, PX9J2942. Fui, galera!